Essa é uma pergunta que a gente se debateu há muitos anos, tá? Então, a resposta depende. A gente sabe hoje que cirurgia da mama, por exemplo, quando você vai fazer a cirurgia, corta o tumor e sobra alguma coisa, ou seja, cortou o tumor no meio, depois quando você vai lá no microscópio e fala, cortou no meio aqui, sobrou o tumor lá dentro. Tem que fazer uma outra cirurgia para retirar o que sobrou. Esse tipo de cirurgia não aumenta a chance de câncer, tá? Mesmo que tiver sobrado alguma coisa, você cortar o tumor no meio, para a mama não aumenta. Para o intestino aumenta, parece também não aumentar, tá? O que aumenta é se a cirurgia for uma cirurgia de urgência, o tumor chegou furado, esse tipo de coisa aumenta, tá? Para a maior parte das cidades de doenças, operar e ter que reoperar depois não é um problema. Exceções, que a gente sabe bem, cirurgia de ovário, tá? O câncer de ovário, se ele romper durante a cirurgia, não é bom. É mau prognóstico, tá? Pode ser que o câncer de espalho só por romper o câncer naquele momento. Isso é uma coisa quase exclusiva de ovário. Então, esse é um ponto que sim, a gente tem que tomar cuidado para não cortar o tumor no meio. Outras cirurgias que estão um pouco delicadas, por exemplo, tumor cerebral. Você não pode tirar muito... Porque sempre que a gente tira um tumor, a gente tira um pouco de célula normal que está em volta, para ter certeza de que o tumor não pegou nenhuma área em volta, né? O tumor cerebral, a gente não pode tirar uma área grande em volta, porque o cérebro é um órgão nobre, né? Então, se você tirar muito daquele tumor e uma área em volta, a pessoa vai perder função motora, vai ficar paralisada de um lado. Então, isso aí a gente não pode. É uma limitação. Eventualmente, sarcoma, né? Sarcoma é tumor de músculo, ligamento. A gente tende a tentar fazer uma ressecção que a gente chama de econômica, né? Sem tirar muito o tumor. Porque se você tirar muito, talvez você tenha que amputar um braço, uma perna, um dedo, perder uma função do membro, tá? Então, isso aí a gente, às vezes, limita e pode sobrar um pouquinho de tumor que a gente tem que irradiar depois para não perder a função do membro. Mas, via de regra, não. Se a cirurgia for feita de maneira errada, você ainda pode fazer uma cirurgia para corrigir num segundo tempo, que a gente chama, tá? Em geral, é isso. Mas, obviamente, cada caso é um caso. Boa pergunta essa. Uma pergunta que a gente tem em dúvidas também, né? Ah, tinha uma outra coisa também. Biópsias podem espalhar câncer, né? O fato de eu botar uma agulha, tirar um fragmento de uma biópsia, aquilo espalha câncer? Não, não espalha câncer, tá? Biópsia é segura, a não ser em câncer de ovário. Obviamente que a gente não faz isso. Porque furar o tumor não é legal, né? Agora, biópsia não espalha câncer, tá? Tá? Não, não espalha câncer, tá?